Nós estamos exatamente aqui na avenida Floriano Peixoto, cruzamento com a travessia Joviano Rodrigues. Movimento de vários policiais militares, aliás, neste momento, Ronivão, acaba de chegar o perito da polícia civil, o registro de um assassinato. Mas só que a história começou com uma tentativa de assalto a esta relogiaria aqui na região central de Uberlândia. Segundo informações da polícia, dois suspeitos teriam chegado aqui armados, possivelmente numa motocicleta, entrado no estabelecimento e no local, após essa tentativa de assalto, um dos suspeitos foi baleado. Foram cerca aí, segundo informações de testemunhas, seis disparos de arma de fogo. A polícia ainda não tem informação com relação ao autor de ter cometido aí esses disparos. Não se sabe ainda se é o proprietário do estabelecimento ou uma outra pessoa que estaria passando aqui pela avenida Floriano Peixoto. O que se sabe é que a vítima foi encaminhada, no caso o autor dessa tentativa de assalto, até o pronto-socorro do Hospital de Clínicas da UFO. Chegando à unidade de saúde, acabou não resistindo e vindo a morrer. Está aí o registro deste assassinato, que começou com uma tentativa de assalto. Já o comparsa desse autor baleado, ele saiu por aqui, pelas ruas, pela travessa Joviano Rodrigues. E ainda não há informações, mas o que se sabe é que ele teria fugido com um capacete em mãos. A polícia agora levanta informações com relação a este caso que aconteceu manhãzinha de quinta-feira, aqui na região central de Uberlândia. Dois autores tentaram praticar um roubo no estabelecimento e, em seguida, ao sair do estabelecimento, alguém já saiu atirando nesses dois autores que tomaram uma das vias próximas ao local, tendo um deles sido atingido com um tiro e falecido no caminho para o hospital. E o outro conseguiu tomar uma motocicleta e evadir do local.